A Administração da Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos tem promovido encontros e contactos com empresas e entidades internacionais, no sentido de encontrar as melhores vias para a diversificação dos mercados fornecedores de medicamentos ao país. É neste sentido que surge esta visita da Coordenadora do Sistema das Nações Unidas, a Emprofac. As nossas compras estão muito concentradas na Europa, praticamente num único só país, 94%, e nós entendemos que temos que mudar esse status quo de uma forma conjunta, procurarmos encontrar outras formas de atuação e ver de que forma, no quadro das Nações Unidas, poderemos ter algum apoio no sentido de diversificarmos um pouco as nossas fontes de abastecimento. Na reunião foi abordada a questão da Plataforma das Nações Unidas e sua abrangência para influenciar a comunidade internacional a ajudar na questão de diversificação e da pequena escala para acesso a medicamentos. A agenda de Samoa, que é virada exatamente para os Estados insulares, procura juntar estes países na busca de soluções e de propostas de medidas concretas que possam ser levadas ao nível global para rever um bocadinho alguns dos critérios de, seja a acessibilidade ao financiamento, seja neste caso a acessibilidade a mercados, a questão da escala, a questão da localização, portanto fazer um bocadinho dessa advocacia internacional através dessa agenda. No final do mês de julho haverá uma reunião com os pontos focais dos estádios insulares e segundo a Ana Patrícia Graça vai ser uma oportunidade para Cabo Verde concretizar os seus objetivos. Portanto, este seria um caminho. Outro caminho é ver efetivamente também junto das nossas agências e fundos e programas, seja a Organização Mundial de Saúde, seja a Unicef, quais as possibilidades que existem em termos dessa conglomeração de compras conjuntas entre alguns países. Enfim, vamos procurar a forma que se consegue também apoiar este assunto em Cabo Verde. A Emprofac comercializa e distribui às ilhas do país mais de 3 mil referências de produtos farmacêuticos. é responsável pelo abastecimento de todas as farmácias do arquipélago e fornece ainda medicamentos, dispositivos médicos consumíveis a hospitais, clínicas e demais estruturas de saúde.